É, meus amigos, o YouTube está exigindo o quarto requisito para você monetizar o seu canal do YouTube. Se já não fosse o bastante conseguir mil inscritos e quatro mil horas, o YouTube ainda exige que o seu canal não tenha nenhuma notificação das diretrizes da comunidade e agora ele exige que você faça a verificação de duas etapas. Só que, peraí, isso não é uma complicação, isso serve para proteger o seu canal. Então, esse quarto requisito é uma espécie de proteção para o seu canal. Não é uma exigência tão dura do YouTube com relação a ter mil inscritos e quatro mil horas. Isso é muito fácil de fazer e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como fazer a verificação em duas etapas no seu canal do YouTube, tanto pelo computador como pelo celular. E aí, tudo bem? Bruno Córdoba aqui falando. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito. Se você já é inscrito aí, me acompanha no YouTube, melhor ainda. Mas se você caiu de paraquedas no meu vídeo aí, eu quero te dizer uma coisa. Se inscreva aqui abaixo nesse canal, que você vai estar recebendo dicas incríveis aí sobre como crescer o seu canal no YouTube. Demorou? Então, vem comigo. Beleza? Eu vou estar fazendo esse processo aqui pelo computador, mas o mesmo se aplica ao celular, tá? Se você não assistiu o vídeo passado que eu fiz, nesse vídeo eu te mostro como acessar o YouTube Studio pelo celular, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui abaixo, tá? Se você não sabe fazer ainda, dá uma assistida nesse vídeo lá, depois que você assistir esse. Lógico que você vai estar conseguindo fazer o mesmo processo que eu vou fazer aqui pelo computador pelo celular, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer aí é descer aqui abaixo, clicar no botão de se inscrever e se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dica sobre o YouTube daqui para frente, beleza? Depois você vai vir aqui, ó. Você vai estar dentro do seu YouTube e você vai vir aqui na fotinha do seu perfil, né? Aí você vai vir aqui em YouTube Studio, tá? E aqui você vai vir aqui, ó. Descer aqui embaixo e vai vir em monetização, ok? Clica aqui. Vai aparecer aqui, né? A quantidade de inscritos, as horas que você precisa ter. E aqui os avisos da diretriz da comunidade, né? E aqui, ó. Verificação em duas etapas. É isso que a gente vai fazer. Então, o que você vai fazer? Você só vai clicar aqui em cima, né? Ativar. Ativar a verificação em duas etapas. Redirecionaremos você para a página de configuração de segurança do Google, onde é possível ativar a verificação em duas etapas. Isso ajuda a proteger a sua conta contra atividades maliciosas ou tentativas de invasão. Quando tiver concluída a verificação, você voltará ao YouTube, beleza? Continuar. Ok. Aqui você tem que certificar que o e-mail que você tem é o mesmo e-mail da sua conta do YouTube, beleza? Então, o meu aqui eu vou trocar porque não é essa. Colocar aqui a conta certa. Beleza. Agora ele vai te mandar uma mensagem no seu celular, um código que você vai precisar pegar, tá ok? Ó, aqui ele vai perguntar se você está com o seu celular em mãos, né? Você vai dizer que sim. Vai clicar aqui em sim. Ó, beleza? Aqui é a mensagem que o Google te mandou, ó. Ele manda automaticamente, ó. Você está tentando fazer login em outro computador? Aí você pode confirmar aqui, né? Confirmar bloqueio de tela. Ok. Beleza? Aí aqui como o meu celular tem o desbloqueio de tela por impressão digital, eu só clico aqui, beleza? Se o teu não tiver, tiver sem alguma coisa, ou se não tiver nada, melhor ainda, que daí ele não vai exigir nada disso aqui, tá? Você vai clicar em sim. Beleza. Login aprovado. A verificação em duas etapas, ó. Use o smartphone como segunda etapa de verificação para fazer login, ó. Depois que você digita a senha, as solicitações do Google são enviadas de modo seguro para qualquer smartphone em que sua conta esteja conectada. Toque na notificação para revisar as informações e fazer login, ó. Este dispositivo pode receber solicitação. Motorola, tal, que é o meu telefone, beleza? Aí você vai em continuar, né? Quase lá. Adicione uma opção de backup. Se você perder seu smartphone, ou se sua segunda etapa não estiver disponível, uma opção de backup será necessária para ajudar você a acessar sua conta, beleza? Aqui você vai colocar o número do teu telefone, né? Do teu celular. E aí aqui você vai escolher, ó. Se você quer que eles mandem uma mensagem de texto, ou se você quer que faça uma ligação, né? Eu vou deixar a mensagem de texto, é melhor, tá ok? Aqui, se você quiser trocar, né? Tem essa opção aqui, beleza? Você vai em enviar. Ok? É que ele vai pedir para você digitar o código, né? Que você recebeu no seu celular. Próximo. Validando o PIN. Beleza, ó. Ativar a verificação em duas etapas, segundo a solicitação do Google padrão, backup e mensagem de texto ou voz, você continuará conectado, né, no meu login, neste dispositivo, Moto G7, beleza? Talvez você esteja desconectado dos outros dispositivos. Para fazer login novamente, você precisará da sua senha e da segunda etapa. Ok. Ativar. Beleza? Vamos ver. Olha aqui, ó. Ok, verdinho. Então está aí, como fazer a verificação em duas etapas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já conto com o seu like e te espero no próximo vídeo. Vou ficando por aqui e valeu!